Vou fazer um truque de bar pra vocês. Na cocteleira vamos colocar a vodka. Se você quer aprender como fazer esse truque, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, temos que pegar guardanapos e colocar no fundo do copo, da cocteleira no caso. Você coloca o guardanapo no fundo da cocteleira, solta aqui direitinho o socador pra deixar juntinho e não cair. Depois, você vai colocar a cocteleira ou a vodka. O guardanapo ele vai absorver, então você faz uma brincadeirinha, um flare, alguma coisa e quando você virar, não vai cair nada. Se gostou, curta e compartilha, se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.